Olá cidadão de Jaboatão, estamos aqui com o Cleber Santo e iremos questionar qual a importância dessa assinatura para todos os moradores da sua comunidade. Essa assinatura é um passo importante na nossa luta contra o déficit aplicacional. Nós sabemos que a falta de moradia é um problema crônico hoje na sociedade e o MLB enquanto movimento sem teto de moradia, enquanto movimento pela reforma do plano, organizar as famílias para enfrentar esse grave problema que é o déficit aplicacional. Então essa é uma penúltima etapa para a gente resolver o problema de calamento de 192 famílias. Resolver o problema é só entrar aqui daqui a dois meses, nós vamos entregar e fazer uma grande festa na luta contra o mundo. E essa comunidade, onde se encontra? Em Cajueiro Seco, em Barre de Cajueiro Seco. Ok.